É dessa, Mateus capítulo 10 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 e não necessitava isso. Tem alguma coisa errada. Invista aí direto. Direto. Olha o que diz aqui no versículo... Achava aí? Mateus 10, versículo 27. O que vos digo em credos, Dizem um luz. E o que escutais com o ouvido? Pregais sobre o que diz? Estregados. Pessoal, Jesus em credos é noite, é escuridão. Pelo Espírito de Jesus aqui na Terra, não havia tanta iluminação nas cidades como há hoje. Aqui mesmo, à noite, é bem iluminado. Só que Jesus estava no município, não havia tanta iluminação como tem agora na cidade. E ele vem dizendo, vem dizendo que o município era o que eu estou aqui. Suba em lugares altos e bote a boca no trombone. Aí você vê aí um de cálculos da vida, o tipo de pastores, dentro desses programas de rádio aí, e meio de programas de rádio aí, dizendo que é uma cobardia, os pastores que pedem para o povo de evangelizar, e falam que o povo tem que realmente ir para a rua, Quando, na verdade, é eles que deveriam ir. Eu ouvi esses programas de debate aí. Quem gosta de porcaria. Até da graça, não é uma porcaria. É... Aí, não sei se... Quem não quer fazer nada? Recebe-se com alegria. Recebe-se com alegria violenta. Só que a pessoa rema contra a maré. Dentro da própria cara de Deus. E Jesus chamou o discípulo e deu um mandamento. E uma missão. Vocês que estão vendo aqui, nesse quadrado, vocês vão ter que ir pro campo e botar a boca no trombone. Porque senão o povo vai morrer sem salvação. O povo vai continuar comendo um ponto de avaliação. Como você vê? Se a pessoa realmente não tiver intimidade com a palavra. Se ela não conhecer a palavra. Ela não vai ter o resultado da fedela diante dos seus próprios familiares. Ah, ele é demoroso. Ah, ele fala muito palavrão. Ele perde muito. E você está sendo omisso. Está contra os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes eu já falei que a igreja no Brasil, criança, morrava, um cavalo. Pessoal. Conforto, só para baixo. Olha só. Que coisa séria. Olha o texto seguinte. Que eu vou entrar no termo agora, eu vou te direto. E não o que mesmo tem mais os que matam o corpo. E não podem matar a alma. Temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno. A alma e o que mesmo? O corpo. Todos nós sabemos que a OPP é um mal necessário. E você vê que as pessoas acabam visitando mais no Estado ou na União, que é o governo federal, do que no próprio Deus. E o povo que se diz de Deus, fazendo a diferença entre esses povos. Os que estão dentro da igreja. Levando Jesus que cura e salva e liberta. Há dois anos e meses atrás, eu sempre gostei de andar com dois vidros no carro aliado. Só se tivesse frio demais, eu levanto. Mas eu lembro que oito horas da noite, o senhor não tinha mais um que ir para ferrado. Sabe por quê? O povo. O povo. Você não via. Hoje, você consegue ver pessoas andando de carro, velhos ou jogadores do vidalhado, porque depositam a sua fé nas UPPs. E acham que agora está mais tranquilo. Mas aí entra um outro governo e arranca isso que deve arrancar mesmo. O próximo que entrar, o povo vai querer o porco da fantasma dela. É. É. Antes de bobear. É. Deve ser o ano que vem. Isso é a igreja. Vá no carro. Será que o povo vai voltar a andar em aquário? Hum? Pois que tem carro novamente por vida e em vida? Cadê o nosso Deus, gente? Como eu falei aqui, Marcelo, a igreja, ela cresce inútil, mas não cresce autoridade e poder. Não cresce. Por quê? Porque as pessoas não falam da sua fé. De seus próprios familiares. Elas acham que com a boca fechada, brincando de múmia, os outros vão se arrepender e vão se conter. E Jesus falou, ópia a boca do trocone! Vamos levar esse povo a arrepender e vamos levar esse povo a arrepender e vamos levar esse povo a arrepender e arrepender. E no dia em que essa UPP sair daí, você pode ter certeza que a arrepender e a arrepender vão vir com força total. e o povo de Deus evangelizando convientando as pessoas para se converterem em seus maus caminhos será que tem feito isso? ou será que a pessoa só vem, só afasta a terra na graça de Deus e o resto aí se laça? por que as pessoas sofrem nos seus casamentos? no meio das suas casas provocaram-se por que não falam da sua fé por que você não fala o diabo te arrebenta você tem que fazer a sua fé você tem que falar Jesus em momento algum manda a gente fazer oração de mormenar e nós também não somos budistas hum é assim né o ar não é isso que a vida manda a gente fazer não aí as pessoas por se acobatarem Deus não perdeu os milagres não acontecem porque Deus conta com valentes e se você acha que os dias de hoje são ruins é porque você não conhece a história dos dias de Jesus que a faca rolava solta a faca, a criminalidade rolava solta hoje se vê mais justiça do que naquela época e as pessoas acabam sofrendo e as pessoas acabam sofrendo dentro da própria casa de Deus porque é o salmo 115 tem boca lá no infarto mas querem que alguma coisa aconteça como se você não subir no telhado e não anunciar para que estou sofrendo para que estou certo se o Deus se conserce e tem poder para transformar para mudar e se elas não se arrepender foi igual o testemunho que a irmã que eu aqui está agora aí no mundo das oito pastor eu falava erradamente a minha vida toda aí e aqui aprendi os dois anos que eu falei que eu estava errado porque a religiosidade faz isso se a pessoa não vem pela dor pelo amor ela vem pela é aonde está escrito isso aí quando essa irmã quando entendeu isso a vida já não andou se ela vem pelo amor porque se o amor de Deus não fosse com ela ela não estaria aqui na casa de Deus se vê que as pessoas podem justificar os seus fracassos espirituais começam a amar é frases que venham satisfazer seus próprios erros de fazer com que o sofrimento não faz não sai porque ela se contenta com aquilo que ela diz mas essa irmã falou assim mas eu aprendi que tem gente que não vem nem pela dor nem pelo amor que não falam de Jesus o que mais tem o que mais tem acontecido todo santo dia tem gente que tem morrido sem salvação porque as pessoas não andam falando dele Jesus então tem gente que não vem nem pela dor nem pelo amor ou nem pelo amor e menos ainda pelo amor então qual o mandamento aqui o que você tem ouvido aqui você tem que chegar lá fora e botar a boca no trombote porque isso não inspecione o nosso cometer não pastor mas na próxima eleição eu vou ver qual é o governador que vai manter a sua TV porque eu não vou botar nele você está de brincadeira mas é a fé dos que estão mal ouvidos que estão na igreja não confio em Deus confio mais na força do homem do que no próprio Jesus é como se Deus estivesse o braço atado você vê que há uma frouxidão muito grande pela igreja e a bíblia diz que os povardes não vão para o céu e nós temos que anunciar mas todos esses pastores do debate louco diz esses pastores que mandam o povo ir para a rua eles também até rirem porque ele está a semana com a sentença de morte eles também mandam muito bem você até gosta por isso é dizer que eles aí um povo está vingando sofrendo de enero se curvando de qualquer um de qualquer conquistado entregando os pontos porque elas não temem aquele que tem poder não apenas de matar o povo mas de jogar o que é a alma no inferno a esse Jesus é bem claro vamos temer a esse nós devemos temer o Deus na vida então se eu não quero sofrer eu tenho que partir para cima do mal que está contra a minha vida eu não posso aceitar vou procurar eu tenho que falar doem a quem doer doem a quem doer Jesus doem a quem doer nós temos que falar da nossa fé e do nosso Deus se não falamos somos omissos mas linguagem da Deus é covardia a Deus entende vamos ver aqui mais não se vende 29 dois passarinhos com um sentil sentil e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de quem deem sentil com uma moeda que não faz nada um exemplo dois passarinhos com um sentil com um sentil com um sentil era negociado na época talvez você crê em palavra perdida talvez a realidade é morrida e ser homogélica talvez você que está morrido aqui crê em fatalidades o negócio está feito ao seu lado sabe por quê? porque você está combatendo a palavra de Deus porque não existe fatalidade não existe bala perdida se ela era bala perdida ela não acharia ninguém mas se ela achou ela fez a direção houve uma onda do inferno que Deus sabia que aquilo ia acontecer e Deus sabe o que que há dentro do nosso coração o que que nós temos feito realmente para povoar o reino dele ele sabe realmente se temos sido valentes ou se temos sido fracassados mesmo dentro da cara de Deus porque se você crê em fatalidade você está contra Jesus se você crê em casualidade você está contra Jesus se você crê em bala perdida o nosso aceito e marque o seu lado muito feio porque essa palavra aqui é bem clara não se vende dois passarinhos com um sentil e nenhum deles cairá sem a vontade de vós existe fatalidade segundo Jesus para o perdido não o que há é uma omissão o que há é uma omissão as pessoas elas estão sofrendo porque elas não acreditam eu atendi uma pessoa que teve um nome de iluminação falei 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 ela é muito difícil é com essa fézinha é difícil vem para cá sexta noite aí o outro que o povo não está acostumado com isso que o povo vai para a igreja e quer encontrar um pastor que chore juntos que concorra com os problemas que assente o mal não é o meu caso não é a minha fé mas a maioria gosta dá uma forma para eles mas se nós estamos partindo passando a ser desvalentes o que precisa é mudar tem que ser mudado se você vem sofrendo por não falar do seu Deus está na hora de mudar e se essas pessoas não se arrepender vão ser feitas só partes o problema é delas mas nós temos que botar a boca no seu amor há pastor respeito mas o diabo não te respeita quando chega lá o marido o bebum drogato o prostituto o filho de rebelde você acha que estão te respeitando estão zumbando a tua fé do seu Deus o Deus está igual a unha e Deus está vendo isso o pastor não está lá com o tio não igual aquela galera que pega o copinho né é o pastor não está aqui é verdade eu estou aqui um exemplo tem campos ele está mais vivo na nossa hora do lado do jacaré está quase é verdade o pastor não está vendo nada graças a Deus que eu sou um chiqueiro mas Deus está tudo e olha olha que coisa mais feia que agora e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão que mesmo gente todos sabe que tem estatística que dizem nós temos 7 bilhões de pessoas na terra o senhor Ademar até falou que se botasse um atrás do outro a pessoa ia morrer e não ia conseguir contar os 7 bilhões eu falei se o truque senhor Ademar se estiver lá dos 100 bilhões eu vou fazer um exemplo né e onde eu fui que eu parei felizmente eu tenho que voltar a estacar a verra gente olha o tamanho dos nossos Deus sabe quando o Espírito de carneiro tem em casa uma cabeça quem é Deus para você por que a boca não está em cima de terá não são boas de tudo se arrependo vamos para a igreja Jesus te ama ele quer cuidar sua vida ele tem poder para isso cadê a boca no trombone cadê a boca no trombone você vê que a falta de valentia faz com que as pessoas dançam o bajote no saco o povo até procure eles mas não tem essa gente sofrer estão atendendo um aí cada vez que as pessoas Deus sabe que não Deus não você vai ter que tomar juízo e partir para cima as pessoas não querem ouvir isso é você você é você que Deus quer que lhe ache aí sabe por que ele deve ser daqui me xingando e tudo mas tudo bem olha a minha parte está feita se qualquer pessoa daqui ele deve estar me xingando está tudo tão tranquilo e se ela não quiser me dança Deus não está nem aí para ela se ela não quiser dar de acordo com a palavra de Deus não se seja religioso Deus não está nem aí para você nem para mim se eu virar as portas para ele se eu negar ele ele vai me negar olha o tamanho desse Deus então de repente não seja só fé mas é a fé no tempo de evangelho ah meu Deus está um perigo nunca saia com o ovo e ele não pedeu se eu pedeu se o povo morresse em Cristo na sua casa não pedeu a UPP não era não teu filho teu neto teu marido tua esposa teu pai teu pai teu céu não e neto em Jesus se você não lutar pelo seu casamento a UPP o Estado não vai resolver nada sem querer ver Deus você precisa querer ver Deus se você é uma pessoa que tem sido saqueada você que tem que botar a boca no seu bolo as pessoas tem que se ah não Deus sabe a minha dor Deus me entende já vem até a riadinha a pessoa falando aí eu prefiro até que procura um dos dois obreiros que é mal vivo que eu quero um pastor está atrás veja ter muita vida essa história vai mudar a tua vida vai mudar se você não entender isso você não vai ser a Deus se você continuar povado diante dessa situação que a gente está falando você não vai ser a Deus se você achar que Deus entende que você está sofrendo fazendo até a lã de noite e se você não verá o disco aí você vai morrer sofrendo e o duro que se perder dentro da igreja é a salvação é porque a Bíblia tem clara muitos são chamados poucos isso não é um bom eu não estou contando uma história então se a santa ser do islamista não quer acordar para você despertar o que que precisa mudar vai mudar o que que precisa agora vai ter a minha vida aí viado se o que é segurando ali a pouco agora que eu vou falar de Jesus e doe a quem doe porque se você não quiser salvar você vai estar aqui dentro do que vem e cita vem de igreja tem muita gente mentirosa me chegou de assistir o treino eu estou fazendo muita gente de fora não estou falando de ninguém daquele tempo aí me botaram eu não tenho a caderno de oração aqui porque eu sou até contra isso para mim é um livro da preguiça aí me chegou aqui uma senhora eu estava com três nomes ah parceiro e saudades por esses três nomes eu falei assim vamos lá para quê? aí começou a narrar a vida do nosso beijo coitadinha pobrezinha blá 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 bl Olha, você não tem acesso a ela? Não! Tem meses que eu não vejo ela. Aí, se não, morre tudo na mulher. Hoje, aí na sexta agora, eu quero ver ela e a senhora aqui em sete horas da noite. Deus dá vontade de ver vocês. Eu não vou orar qualquer de vocês aqui. Tem como a senhora ver ela hoje? É, pastor, a gente mora parede por parede, né? A gente mora na cadeira de casa. Aí, tudo em evangélico. Agora, para mim acreditar se era verdade ou não a história dela, eu não quero nem entrar nesse dia. Eu não acredito em tudo o que ele fala. Quando a mulher falou que morava parede por parede, A gente mora na igreja. A gente mora na igreja e está de brincadeira. Se eu tivesse orado, você acha que Deus teria ouvido? Não. Não. Porque as pessoas sabem o que tem que fazer e ainda tem para a igreja contar uma nova história. Hoje, não apareceu nada. Nem era a minha sobrinha. João não mora aqui pertinho. Você nem se vai voltar e ficar aqui nessa igreja. Olha só, ela só fica fadada. Tem que falar com a sobrinha. Se ela não abriu os olhos, o batismo que ela um dia participou não vai levar ela para o céu. E ela fica falando por isso, porque a culpa é dela. Não bota a culpa como sujeito porque a culpa é dela. É o seguinte. E as pessoas... E as pessoas... Aí quando eu tenho um vídeo novo... A gente mora na parede, na parede... Eu olhei para a mulher... Eu falei... Isso está tudo bem. Entra para a igreja, é uma mentira. Aí você vê... Há um pastor novo nisso. Sabe por quê? Isso é uma mentira que é a sua terra. E quando eu falei que a culpa da desgraça da sobrinha dela não era rapaz também, mas era ela... Eu estava com ela. Porque até quando ela conhece a palavra de Deus, eu não ia ter gostado de Deus. E para ela chegar lá e falar para a sobrinha... A senhora falou que foi um pastor da graça das 28 de setembro de 91. Foi igual a isso. Falou que o Padre teve que arrebentar aqui. Seu Deus, você não tem guardança encerrada aqui, gente. Hã? Falou... Espera a gente ver quem está vindo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me ajuda aí. Nunca vai me cansar de bater hoje. Hã? Se você não for comigo, ela vai bater até eu morrer aí. Eu falei... O que tem que falar? A gente fala, gente. O que tem que falar? A gente tem que falar. Se uma mala chega aqui, desforça. Vai bater até cansar aí. Se eu conseguir me esquivar daqui e dali, eu vou levar e desforço a retribuir. E eu falei... Não, bate até cansar. A hora que eu cansar, eu me deixo jogado aí. Bate até doer, até cansar aí. Se tiver um pouco atrás disso, já era. Agora, o que não pode é a pessoa ficar dentro da igreja devendo uma vida de sandálios. De fracasso. Jesus, ele não tem que entender nada. Ele impede se você botar a boca no trombone. Ou se a gente pensa, ou já era. Vamos para a igreja. Jesus te ama. O Deus for ser que quer te ajudar, quer mudar sua história. Nós temos que usar a nossa fé. Quem faz qualquer milagre é Deus. Não somos nós que fazemos milagre. Não somos nós que somos milagreiros. Mas o Deus que nós servemos. Lembre-se, existem sete bilhões de pessoas na igreja. O Deus que nós servemos sabe quanto cabelo tem em cada cabeça. Não existe fatalidade. Não existe casualidade. Não existe pala perdida. Se a tua fé é essa, me perdi o olho de Deus. Você vai repetir que é Papai Noel. Você não conhece Deus, é um homem. Então, Jesus, vamos te evangelizar, vamos te falar. Não vamos ficar presos ao Estado, ao poder, vamos fazer a nossa parte. A salvação é o que está diante de nós e os nossos familiares de Deus que estão morrendo em Cristo. Ainda que chegue, bate o pé, vamos falar do amor do nosso Deus. Vamos dizer que o Deus que nós servemos, Ele tem poder para transformar-se em Cristo. E vamos estar aqui na glória do Senhor. E diz aqui de novo, não tem mais, pois mais vale o porte do que muitos aqui. Você pode ter certeza que Jesus, aí a gente tem que cuidar bem dos animais aí. Ele não vem pagar o preço do cachorro, do gás, do passarinho. Ele vem pagar o preço por mim e por você. Falar a verdade, eu nem sei se o novo Senhor ou aquela é de animal, porque a Bíblia não fala nisso. Nem sei. Eu vou falar mais uma coisa que eu moro em apartamentos e quem é veterinário acho que tem que encher o bolso de dinheiro mesmo. As pessoas querem cuidar de bicho como seus clientes. Então, mete a mão no bolso e encha mesmo de dinheiro aí os veterinários. É o que eu vejo. Moro em apartamentos. Às vezes tem um enfermo que não tem pelos seus próprios seres, é só por sua casa. Por isso, as vezes virá no clareiro mais rico. Tem que ser mesmo. Bicho sempre será bicho. Cuidado ou não sempre será bicho. E o ser humano, ainda que seja um pé de cana, ainda que seja um bandido, uma prostituta, um homossexual, tem mais valor que qualquer animal bem-vindado. Para Deus. Para Deus. Se eu não medir, ele enche mesmo o bolso de dinheiro. É uma coisa que eu voltei na faculdade hoje. Verdade. Eu vejo isso aí. Às vezes, estou falando que há mil pessoas aqui me dizendo isso. Gastam mil e-cortuadas de internação lá, e pagaram dez reais de oferta na igreja. Ó! 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 Eu tenho visto isso aqui. As pessoas chegam lá para um encontro que gastaram aí. Eu sei que, meu Deus, que tal pra gente tem essa obra aí? Ele, às vezes, fala que não sabe nem que ele é qualquer coisa. Eu ouço isso aqui. Mas Jesus, esse povo tem que ter um encontro contigo ali. Eu sou fono para cuidar de animais. Mas qualquer ser humano vale mais que o que é animal. A Michelle, uma vez, falou para mim, hoje, se der a Michelle vizinha, bonitinha ali, né? Deve fazer um perfume também, cheia vazia. De repente, porque eu nunca cheguei ela. Às vezes, você passa ali no atendimento e você quer um perfume nela. Mas era alguém que, há três anos atrás, a família não queria nem ter tritado a outra. Hoje, pela fé dela, está quase todo mundo adentro, está quase grande, cheia. Para uma família não querer ver uma filha, era porque ela era uma voz de espera. Qualquer a gente é um perfume nela. Deve ter um perfume nela e a palavra que a gente é uma voz de espera. Mas alguém falou de outro perfume nela. E o Jesus que ela recebeu, ela levou para toda a casa dela. E Deus não fazê-la logo a ela. Imagina uma mulher com a família que não quer ver nem quem está da rua. Como se fosse a sua filha, ela não quer nem vê-la lá na sua casa, assim. E a família quem está. A Michelle passou por isso aí, mas não nem pôde Jesus pra ela. Passou então a Michelle aprontou muito, mas ela também pôde com Jesus, com amor de Deus, que alguém falou pra ela, e quando ela recebeu, mesmo a família transgirada e esposa de praia, ela foi falar de Jesus e de suas comunidades, e levou amor e levou perdão pra eles. E hoje nada tem que seguir morando. Se nós não fizermos, não botar um papel no papel dele, não abrir nossa boca, pessoal, as pessoas não vão se arrepender, as pessoas não vão se converter, Deus não vai operar de rádio. Eu falei da Michelle, que é a de que isso é melhor de Deus. Estou expondo a Michelle, que é a de que isso é melhor de Deus. Na sua lá, acho que eu falava aqui, não entendo se foi aqui. Foi aqui, né? Lá, foi aqui. Eu esqueci também aqui. Lá que eu falo, na outra igreja, como nós passamos. Um exemplo aí, de que de repente ela dá desgraça pra família. pra família inteira de casa, nem as crianças dela. Mas alguém que falou pra ela, que se Deus pudor a vida dela, pode cuidar de qualquer família que eu tenho aí, qualquer amigo que eu tenho aí. Então você tem que botar no telhado, no bocão rápido, no alto, falar bem alto. Jesus vai cuidar de sua vida. Jesus diz que ele te ama. Jesus vai te tirar dessa. Você tem que abrir a boca. Você tem que falar. E de preferência você vai chamar pra cá. Como você vai estar vendo agora esse Deus? E Deus vai estar honrando a tua garantia. Ele não te chamou pra cegá-la de briga. Mas ele te chamou pra ver, pra que você fosse abençoado, assim como aqueles que se derram também. Amém, Jesus? Vamos falar com Deus?